Aoteis.com é uma marca do grupo Expedia, é uma marca global, hoje a gente está em mais de 65 países e no Brasil nós chegamos em 2004, a gente está aí com todos esses lugares, somos uma especialista e líder no mercado de reserva de hospedagem, hoje a gente já oferece mais de 260 mil hotéis no mundo todo para todos os nossos clientes, nós estamos em 85 sites no mundo, em 35 idiomas, que também isso é um grande desafio para o negócio como um todo, temos mais de 11 milhões de reviews, isso para serviço, principalmente para hotéis, vocês vão ver, vocês também devem ser clientes desse tipo de serviço, é bastante importante, é bastante relevante, é o que hoje muitos dos clientes, os viajantes levam isso muito em consideração, então é uma preocupação nossa de ter esse tipo de retorno do nosso cliente. É a única agência que tem um programa de benefícios, um programa de fidelidade próprio, que é o Welcome Rewards, não sei se vocês conhecem, onde a gente dá uma noite grátis para o nosso cliente a cada 10 reservas que ele faz. E o bacana, o grande diferencial também desse programa, do nosso programa, é que a pessoa pode reservar em várias redes, não necessariamente em uma rede só, porque geralmente os hotéis têm esses programas de fidelidade, mas você precisa sempre se hospedar na mesma rede. Então, no nosso caso, a gente tem aí muito mais hotéis para, muito mais alternativas para a pessoa se ganhar os pontinhos. E nós oferecemos mais de 45 mil ofertas a cada semana. Toda semana a gente tem aí várias ofertas e também no mundo todo. O nosso serviço, ele é multiplataforma, então nós começamos com o site, que é o grande negócio nosso, do serviço, da reserva, através do site, hotéis.com. Nós temos também o call center, que nós fazemos, nós também vendemos pelo call center, e a gente atende aí das sete à meia-noite, então também com um tempo bastante grande. E também no mobile, no tablet, que a gente consegue também vender. A gente vende todos os nossos, esses 260 mil hotéis também, através de mobile. Entrando um pouquinho de mobile, então assim, como é que hoje mobile está dentro de hotéis.com? O site mobile a gente lançou em 2010. Hoje a gente também tem no iOS, que a gente lançou o aplicativo em 2011, junto com o Android. 2012 nós lançamos o aplicativo em Windows, e no ano passado a gente lançou em Kindle. Então, esse também a gente vai ver, esse também é um dos grandes desafios, é o trabalhar em várias tecnologias diferentes. Hoje a gente já conta com mais de 25 milhões de downloads, então assim, é um número que também torna a responsabilidade, a responsa aí de manter esses aplicativos funcionando e cada vez melhor. Então, fica grande essa responsabilidade. O legal da gente ver o comportamento do viajante, do nosso cliente, é que a maioria das reservas por mobile, ele é feito no mesmo dia do check-in. A gente tem que a maioria das estadias também, elas são mais curtas do que nas outras plataformas. Então, quando a gente compara tanto no call center como as compras feitas pelo site, a gente vê que elas são bem mais curtas, de uma a duas noites por reserva. E a gente também tem as estadias mais econômicas. Hoje a gente está falando da maioria dessas reservas feitas por mobile na categoria de duas estrelas. Então, isso tudo também faz com que a gente corra atrás internamente e consiga oferecer muitas ofertas de última hora. Então, hoje a gente já está falando de oferecer mais de 20 mil ofertas de última hora através de mobile. Aqui a gente, eu vou passar um pouco as fases de compra que a gente tem dentro do mobile. Assim, de compra, da reserva, na verdade, que a pessoa faz através do aplicativo. Que é onde a gente também tem que se preocupar, onde a gente se preocupa muito nessas fases, porque em cada uma delas a gente tem um cuidado diferente, um cuidado especial. A gente primeiro começa pela pré-reserva, onde a gente tem que inspirar e ajudar na escolha. A pessoa que está buscando um hotel, muitas vezes também ela está precisando dessa ajuda de estar bom. Qual a diferença de um hotel X para um hotel Y? Então, já no começo a gente oferece, principalmente, ofertas da região, de onde a pessoa estiver mais perto. Imagens, queira ou não queira, mas imagem também é um fator que ajuda muito. E mais adiante a gente também vê, principalmente, quando a gente fala das imagens dos hotéis. E quando eu tenho alguma promoção, por exemplo, agora que a gente em Android está com uma promoção de desconto, a gente também coloca nesse primeiro momento. Para também ajudar o cliente, isso a gente vai vendo muito no comportamento de compra dele, a gente oferece a alternativa para ele procurar o hotel dele, para procurar o produto que ele está naquele momento selecionando, a gente ordena isso de acordo com... A gente ordena os resultados de acordo com a necessidade e com o comportamento deles. Então, pode ser por preço, por mais vendido, por classificação de estrelas. E, ao mesmo tempo, também a gente oferece por filtro. Cada um, cada cliente tem a sua maneira de selecionar. Eu acho que isso daqui não só em reserva de hotéis, mas quando a gente vai para o varejo, isso também, cada cliente tem a sua maneira de fazer os seus filtros. Ainda falando de pré-reserva, a gente continua aí trabalhando nessa coisa do inspirar o cliente para conseguir fazer essa reserva, continua ajudando ele para fazer a melhor escolha. Então, nesse momento, a gente também fornece o máximo de informações, o máximo de informações e as informações de uma maneira mais clara para eles. Para quê? Para que ele consiga realmente tomar a melhor decisão. Então, como eu comentei, foto, principalmente nesse serviço, eu acho que não só nesse serviço, acho que varejo é um grande desafio, acho que antes também trabalhei em varejo, que esse era um grande desafio, acho que você tem que mostrar, você não tem o produto, você tem que mostrar a foto, então você tem que atraí-lo e convencê-lo nesse momento. Então, em hotéis também. O máximo de fotos e o máximo de fotos bem feitas, mais atraentes, eu acho que a grande preocupação também é essa. A foto era diferente do que realmente é. Isso é uma grande briga nossa também, junto com os hotéis, porque isso daqui a gente tem dos hotéis, mas existe essa preocupação também de a gente ter o máximo e quanto melhor a foto, melhor também para o cliente. Junto com isso, as avaliações, porque em serviços, aí também, eu acho que tanto na parte de reserva de hotéis, como eu acredito que na compra de qualquer serviço ou qualquer produto, hoje em dia a avaliação de outros clientes é muito relevante, é muito levado em consideração. Então, assim, isso hoje a gente faz questão, por isso que também no começo, quando eu falo que a gente tem hoje mais de 11 milhões de reviews, é uma coisa que a gente corre muito atrás para a gente ter, a gente briga muito para ter isso. e, no nosso caso também, todos os reviews são, digamos, verdadeiros, porque só é publicado quando a pessoa, quando é o cliente e quando a pessoa faz o check-out. Então, assim, não é qualquer pessoa que chega lá em determinado hotel e consegue fazer. Então, assim, isso também é uma coisa muito importante, isso é uma coisa que, no nosso serviço, leva muito em consideração. Então, assim, é importante que a gente tenha tanto aqueles depoimentos super positivos, de que, nossa, esse hotel é fantástico, o café da manhã é uma delícia, mas também, quando a gente tem depoimentos negativos em relação ao hotel, isso também conta muito para a gente e conta muito para os outros clientes. Ainda falando em informação, a localização para esse tipo de serviço, principalmente quando a gente vê que a maioria das reservas ela é feita no mesmo dia do check-in. Isso também é importante, porque geralmente você sabe que a pessoa está lá na região, então você já localiza a pessoa, já vê também qual é essa distância que a pessoa está. E, com isso daí, a gente já facilita para a pessoa efetivar a compra, para efetivar a reserva. Aí a gente vai para a fase da reserva. Quando a gente está na fase da reserva, aí a gente já começa com uma outra preocupação, que também é facilitar, é agilizar isso daí para que a pessoa já pesquisou, já viu todas as informações, já escolheu. Então, a gente precisa agilizar e, com isso, também continuar comunicando claramente o nosso cliente. Então, eu tenho lá o acesso. A partir do momento que eu vou para a reserva, eu tenho já um resumo de tudo aquilo que eu escolhi antes, até para dar uma checada, será que marquei mesmo os dois dias que eu quero, será que eu marquei mesmo que é um quarto ou que são dois quartos. A gente também comunica de uma maneira clara, então, deixando bem claro o que é a diária, o que são os impostos, o que são as taxas. Aí a gente já entra na forma de pagamento, onde você oferece já quais são as formas de pagamento e formas de parcelamento, no nosso caso, pelo menos. Uma coisa que facilita muito, que muito varejo também faz, é de você já gravar o cartão de crédito no aplicativo, então, isso já facilita muito também, até porque, muitas vezes, pelo menos os nossos clientes, eles são recorrentes, então, isso já facilita muito, então, isso já ajuda na próxima compra, porque não precisa ficar buscando. e aí a gente finaliza também, onde a gente tem a opção de enviar toda essa reserva, toda a confirmação por e-mail, o que também é bem bacana, que a gente vê um pouquinho agora na pós-reserva. E a última fase, que é a pós-reserva. Então, você fala, você usa o aplicativo só para comprar? Não, a gente usa, a gente tem o aplicativo para você fazer a pesquisa, para você efetivamente comprar, e depois para você gerenciar toda a tua reserva. Que essa tua reserva, você vai gerenciar tanto para um pré-check-in e como também para um pós-check-out. De que maneira? A gente tem como administrar as reservas, e tem também aqui um acesso para o programa de fidelidade, para o Welcome Rewards, para a gente conseguir gerenciar isso daí. Então, quando a gente vai em reservas, eu já tenho lá a minha lista de reservas que eu fiz, e eu consigo entrar no detalhe da reserva, e isso também offline, que isso também é bastante importante no nosso caso, porque muitas vezes você tem, se você já baixou no teu aplicativo, nem sempre durante a viagem você consegue sinal. Então, se você já tem isso daqui baixado, isso daqui facilita muito a vida do viajante, do nosso cliente. Então, nessa confirmação, nessa hora, nessa parte, eu consigo ver todas as informações da reserva, e aí aquilo que eu não sei, possivelmente vocês também passam por isso, de chegar no lugar e esquecer qual é o endereço, não marquei em nenhum lugar, não está na agenda, não está em nenhum papelzinho. Então, tem todas essas informações, desde o telefone, as informações do hotel, você tem o mapinha também que te facilita chegar no lugar, você tem todas as informações também da tua reserva, para ver se está tudo certinho, e isso já te ajuda a fazer o check-in. Então, a gente aqui está falando ainda de um pré-check-in. Quando a gente fala depois da reserva, aqui também, na verdade, aqui não é nem depois da reserva, aqui a gente já começa a falar um pouco do depois da estadia. Aí a gente já vê que é possível, também nessa parte, você fazer avaliação, então, assim, preferencialmente avaliações que tenham sido positivas, para saber que realmente o hotel foi bom, mas você faz a sua avaliação, onde você tem aqui todos os itens para botar a boca no trombone mesmo, e também gerenciar o teu programa de fidelidade, para saber quantas diárias eu tenho, quantas diárias estão faltando, será que já dá para eu trocar? E aí, nesse momento também, ele pode passar a ser um pós-check-out, mas também pode ser já um passo para a próxima reserva, para você também já saber. E aí, será que dá para eu fazer, para eu resgatar essa minha diária do programa? Então, resumindo, os desafios e as oportunidades, como a gente foi vendo nas fases, a gente tem a necessidade, cada vez mais, de oferecer diferentes plataformas para o nosso cliente. A gente tem cliente para o call center, às vezes a gente fala, mas não tem, as pessoas ainda ligam? Ligam, ainda ligam para fazer a compra no call center. As pessoas, todo mundo já está usando o mobile? Não, não é todo mundo que está usando o mobile. Então, essa necessidade de a gente ter o máximo de plataformas, acho que isso é muito importante para o nosso serviço, pelo menos. As diferentes tecnologias também, então, cada vez mais, a gente... Isso é mercado, aí não é nem só a gente. Acho que a gente tem que ir, por mais que seja... Por mais que a gente tenha um número ainda muito pequeno para cada tecnologia, mas a gente precisa estar se preocupando, a gente precisa desenvolver também nessas diferentes tecnologias. Então, um grande desafio nosso é manter isso atualizado, porque aí não é atualizado... Eu atualizo em uma tecnologia e isso já é para todo mundo. A gente tem que pensar tudo muito separado e tudo muito diferente, da mesma forma que as plataformas. Com isso, a gente também tem as ofertas e as ações específicas. E aí a gente tem muito o que conhecer o comportamento do cliente. A gente conhece muito através, realmente, da navegação de como é que é o comportamento do nosso cliente que faz no mobile, mas que esse mesmo cliente vai fazer a compra no site e como que ele busca. Então, acho que isso a gente está o tempo todo acompanhando, o tempo todo seguindo, porque isso que é a nossa... Isso é que vai direcionar o que a gente vai fazer, como que a gente vai fazer. Então, tudo isso que a gente faz, toda a navegação, todo o feedback que a gente tem dos clientes, todas essas avaliações, isso tudo faz com que a gente vá melhorando as plataformas que a gente tem, em que a gente vá fazendo essas atualizações nas diversas tecnologias, e, na ponta, isso faz com que a gente também trabalhe as diferentes ações, as diferentes ofertas para os nossos clientes e em cada frente que a gente tem. Então, o nosso quebra-cabeça também é muito de combinar essas ofertas de acordo com o comportamento do nosso cliente. Basicamente, esses são os desafios e as oportunidades que a gente tem no serviço, pelo menos aqui, de reserva de hotéis, que também, eu acho que muitos deles são comuns a outras prestações de serviços e também até a produtos, a venda de produtos. Aplausos Aplausos Obrigado.